Bom, são quase meia-noite e eu aceitei que eu perdi o sono e ao invés de deitar e ficar na sofrência que eu estou sem sono e que eu preciso dormir, que a mãe tem que acordar cedo, eu resolvi fazer uma coisa útil, eu resolvi arrumar os brinquedos do meu filho. Vou me arrepender com certeza, a mãe na hora de acordar eu tô bem arrependida, mas tô sem sono. Eu tô falando baixo porque a casa inteira tá dormindo e eu arrumei um espaço aqui entre os quartos pra fazer uma brinquedotecazinha pra ele, comecei a arrumar e é isso. Bom, mas é uma coisa útil, né? Já tô aqui, ó, com a minha fiel escudeira, com a etiquetadora e o vício. Aqui eu arrumando a mochila do Henrique pra ir pra escola. Hoje eu não vou conseguir levar, hoje eu gravo e eu já vejo do papai. E aí eu queria mostrar pra vocês, ó, veio esse livrinho lá da escolinha, meu paninho. E o Henrico tem uma, é uma cobertinha, né? Não um paninho pequenininho, mais uma cobertinha. E a gente sempre falava cobertinha, cobertinha. E aí quando eu comecei a ler o livrinho, eu falava o paninho é igual a sua cobertinha. Então esse é o seu paninho, o paninho. Então agora a gente fala paninho, ele já vai lá e já pega, já sabe. Achei tão fofo, tipo assim, ficou tão significativo, sabe? O livrinho pra gente. Virou, a cobertinha dele virou o paninho por causa do livrinho. Achei muito fofo. Enfim, tô olhando se tá tudo certo. E isso. Eu não vou, mas meu coração vai, a cabeça vai, só não vai o corpo com ele. Eu abri aqui outro dia a caixinha de perguntas sobre adaptação de colar, se perguntaram se eu tinha contado pra ele da escola, eu falei que sim, que inclusive eu levei ele numa loja e ele que escolheu a mochila dele. E é essa aqui, ó, do Mickey. Ele amou essa orelha. Ele amou, acho que ele escolheu a mochila por causa da orelha, na verdade. Achou o máximo. Ficou horas fazendo isso aqui. Achou o máximo. E ama carregar, levanta isso aqui, quer segurar aqui em cima e não alcança. Enfim, ele ama. E essa é a nossa mochilinha escolhida por ele. Muito, muito especial. Ainda no assunto do mochila, lembrei de uma coisa aqui muito engraçada que aconteceu. Primeiro dia ele ficou encantado com o corredor das mochilas, que ficam todas as mochilas juntas das crianças. Ele achou o máximo, olhou uma por uma. E ele chegou em uma que ele ficou muito bravo querendo puxar, querendo abrir, querendo pegar. E na hora que eu vi qual era, eu entendi o que estava acontecendo. Ele tem uma mochila igual. E ele estava achando que era a mochila dele. Que é essa aqui, ó. E com certeza ele estava achando que era a mochila dele. E ele ficou muito bravo. Expliquei que não era a dele, que ele tem uma igual, mas que não existe só a dele. Enfim, mas toda vez que ele chega lá, ele cisma com a mochila. E a gente tem que explicar. Aí outro dia também tinha um menininho com um tênis igual dele. Só que ele não estava usando esse tênis no dia, mas ele tem um tênis igual. E eu falei, olha filho, tênis igual o seu. Ele ficou muito bravo, querendo tirar do pé do menino. E bravo, e bravo querendo puxar. E eu expliquei que é igual, mas que não é o tênis dele. Que não existe só o tênis dele no mundo. Gente, eu achei a coisa mais curiosa e fofa do mundo. Tipo assim, ele identifica as coisas e ele acha que é dele. Óbvio. Gente, eu tenho certeza que o bichinho da organização me picou esses dias. Porque, nossa, eu não desespero de deixar as coisas organizadas. Tô eu aqui na lavanderia, olhando o brinquedo dos cachorros. Uma tosse que não passa há dois meses. Hoje eu fui gravar, contei aqui pra vocês. Não gravei nada. Porque o tempo tava muito ruim, era externo. E acontece, é muito normal isso. E voltei pra casa, fiquei com o Henrico. Agora ele já está dormindo, amei o senhor. E eu tô aqui, já jantei. Poderia estar quentinha, deitada na cama, vendo uma série. Vendo a novela. Que vai começar daqui a pouco. Mas tô aqui, organizando a lavanderia. Acerto isso. Tchau. 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 Tchau.